Se você ainda não se sente feliz por completo, admita que você pode ser feliz. A partir daí, a felicidade toma impulso dentro de você. Alimenta a corrente da felicidade no seu coração. Seja feliz, você faz a felicidade aparecer com a vontade de ser melhor. Nós somos o canal 48.UHF, a TVSOL de Indaiatuba, um canal de televisão aberto, digital e gratuito. E estamos, além do canal aberto para toda a cidade e região, estamos também nas mídias sociais. O nosso endereço é o TVSOL48. Digitando TVSOL48, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, poderá ver as nossas inserções de entrevistas, de esporte, de informações, de notícias, de coisas boas de Indaiatuba, qualquer hora do dia ou da noite ou qualquer dia da semana. E nos apresentamos também no canal 8 da Operadora Claro, da Operadora de Canal Acabo, da cidade. Que também tem assinantes por toda a cidade. E nesta oportunidade recebemos aqui um profissional liberal, um empresário, um corretor de imóveis, um técnico de edificações e um arquiteto que é o Rafael Kiavegati. Rafael, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado pelo convite. É um prazer ter aqui com você hoje. Que legal receber você, sempre animado, que lidera junto com o Felipe Vilesio, um escritório respeitabilíssimo de projetos de arquitetura e urbanismo na cidade e que faz muitas coisas boas que nós vamos contar, não é? E eu até começo fazendo uma provocação a você. Tem um tal de Le Corbusier, não sei se você ouviu falar. Já ouviu falar um pouco. Já ouviu falar um pouco. Que diz que arquitetura não é uma profissão, é um estado de espírito, é isso? Um estado de espírito, de estar, de prover os ambientes, de você pensar ambientes, vai muito mais do que simplesmente uma técnica, é uma arte de verdade. É uma arte. É uma arte. E é uma arte para deixar as vidas das pessoas mais agradáveis, mais bacanas, é isso? Sim, é isso mesmo. Na verdade, você estar em um ambiente agradável te faz ser mais agradável. Eu gosto muito daquela analogia de um estúdio. Você coloca um estúdio que for, você coloca um ambiente ruim, a pessoa se sente ruim, depressiva, o ambiente conduz a pessoa para o bem e para o mal. Por isso que a arquitetura é tão importante. Mesmo se o ambiente for pequeno, se ele for bem trabalhado, ele fica bacana. Pode ser até grande, cheio de compartimentos e ser triste, ser esquisito. Sem dúvida. A questão não só estética, mas todos os sentidos, né? Olfato, tato, tudo isso influencia no seu bem-estar. Então é importante que o ambiente seja bem pensado para a finalidade que ele tem que ter, né? Isso é importante. E quem foi esse Le Corbusier que nós falamos aqui? Le Corbusier foi um dos arquitetos mais famosos aí da arquitetura moderna, né? Influenciou outras pessoas também, como o tal de Oscar Niemeyer, né? É, com o tal de Oscar Niemeyer. Muito famoso. Exato, mas foi uma pessoa muito importante da arquitetura moderna. Perfeito. O Le Corbusier chegou a fazer projeto aqui para o Brasil também? Eu acho que ele fez alguns... Fez alguma coisa no Rio de Janeiro, né? Influenciou muito também o Oscar Niemeyer. É, que legal. Mas, Rafael, você é o Indaiatubano, que o papai veio para cá de São Paulo há um bom tempo atrás. Exato. O papai veio para cá por quê? Meu pai, na verdade, ele veio transferido da Gessilever, atual Unilever, né? Ah, da Unilever. É, ele trabalhava em São Paulo, eu tive a felicidade... E se ele chegar aqui, você lembra a data, mais ou menos? Eu acho que ele chegou no começo da década de 80, mais ou menos. Eu nasci em 83, tenho 40 anos, né? 83. 83. A felicidade de nascer aqui, né? O privilégio de nascer aqui em Neatuba, já. No dia 1º de fevereiro de 83, eu assumi a prefeitura de Neatuba. Olha só, que bacana. E no dia anterior, no dia 31 de janeiro de 83, foi inaugurada a Gessilever. Olha só. Eu estive lá. Olha só. Então, ele veio justamente por conta disso. Quando nós plantamos lá um pé de pé, que deve estar enorme, olha. Exatamente. Olha só. Exatamente. Pois, um dia depois da inauguração da Gessilever, eu assumi. Quando eu assumi a Gessilever, começou a funcionar. Você me ajudou a estar aqui hoje. Que legal. Com certeza. Que legal. E aí, então, você já nasceu por aqui. E fala uma coisa. Você estudou onde? Em que escolas aqui em Neatuba? Bom, eu estudei em Neatuba no Colégio Hélio, no Sequeira Leite, né? No tempo do... Ele já estava ali no Jardim América, já, né? Ali para baixo, perto da Praça da Liberdade. Todo o tempo, todo o fundamental. Aí, seguindo meus passos das minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, eu fui para o curso técnico na FIEC. Ah, você foi na nossa FIEC. Na nossa FIEC, ela teve a oportunidade de fundar, por sinal. E você foi fazer o que lá? Bom, no momento que eu fui fazer, no meu momento aí de colegial, a FIEC, ela estava passando pela integração da Paula Souza. Então, lançou cursos novos, né? Um deles é o Tecnificações. Tecnico e edificações. Justamente. Você já gostava de construção? Eu gostava, achava muito interessante também. Foi um curso que me chamou muita atenção. E também teve o colegial separado pela primeira e única vez. Teve o colegial e o Tecnificações. Então, eu estudava de manhã e à tarde lá. É isso. Foi um período bacana que nós inserimos na época de fazer o colegial profissionalizante. Exato. Quer dizer, a pessoa completava o curso médio e, ao mesmo tempo, tinha uma profissão já. Justo. Depois, com o tempo, isso acabou se desmanchando e hoje não é mais assim. Exato. Mas eu achava legal essa coisa de tempo integral, que você fazia o curso regular e depois fazia uma profissão. Sim. Ou fazia, no caso, você fez técnico de edificações, fazia enfermagem, fazia qualquer outra profissão bacana aí, né? Exato. Exato. E, na sequência, você foi para onde? Bom, depois do curso técnico, né? Claro, seguindo a profissão. Eu já comecei a trabalhar. Isso me ajudou muito. Eu digo que o curso técnico, ele colocou muita coisa prática ali, né? Naquele curto espaço de tempo. Mas foi muito intenso. Aí eu fui já, obviamente, para a engenharia ou arquitetura. Cheguei a me matricular em engenharia em algumas faculdades, mas decidi pela arquitetura, estudando à noite e já continuando o meu negócio, que eu iniciei desde 2000. Ah, você já tinha iniciado nesse negócio de construção? Isso. Eu tive felicidade, como você tem edificações, já tinha o CREA na época, né? Sim, já tinha o CREA, já podia fazer projeto até. Já podia. Uma metragem aí. Aí eu ajudava alguns parceiros, alguns... Comecei assim, ajudando alguns profissionais, mas com o escritório próprio. E aí fui colgando alguns trabalhos maiores, né? Desde 2000. E você fez essa parceria com o Felipe Milés e depois onde? Na escola? Já se estudaram juntos? Isso. Na verdade, o Felipe foi meu amigo desde a infância, adolescência, né? É. Aí eu parei a faculdade, eu tive um ano que eu parei, rescindi a matrícula. E aí ele veio me perguntar, no primeiro ano, na verdade, como que era o curso. Expliquei para ele, gostou bastante, ele se matriculou. E quando eu voltei, eu já voltei na sala dele. Ele foi no seu papo, eu vou nessa. Exato, exatamente. Depois vocês fizeram uma parceria que está aí já há quantos anos? Bom, o escritório começou em 2001, né? Estamos com 22 anos já. Já está com 22 anos de projetos, de coisas bacanas feitas pela cidade. Exatamente. O Felipe chegou em 2007, né? Veio com o meu sócio em 2007. Então, desde então, a gente aprimorou ainda mais a marca. Fazemos muitos projetos residenciais, construções residenciais. E qual é o nome do seu escritório? House. As pessoas me perguntam, né? Fala, quem que é o house aí, né? Não existe um house, né? House é como home, ou house em inglês, né? É do alemão, significa casa, prédio. Isso. Tem a escola Bauhaus, né? O pessoal confunde o house com aquela bala, né? Exato, também. Também, né? Mas o house é, meio mundo já sabe que quer dizer casa, né? Exatamente, exatamente. Tem a escola Bauhaus também, que é muito famosa na Alemanha, né? De arquitetura moderna também, né? Influencia muito o nosso trabalho. Agora, vocês são especialistas em residências. Exatamente. Nosso foco é residencial. O seu foco é residencial, tanto de edifícios quanto de casas. Exatamente. A gente trabalha muito, focado quase que exclusivamente em da Atuba, né? Apesar de atuar alguns trabalhos para fora do Estado, mas nosso foco também, sobretudo, na construção, né? Conseguir entregar um projeto completo, do início ao fim. Então, a gente foca em da Atuba, em alguns condomínios da cidade. Isso. Você tem feito projetos e tem executado as obras para as pessoas. E, normalmente, você executa por administração? Por administração de obras. Executamos alguma coisa para isso fechado no passado. E outra vertente também, Ricardo, que nós hoje fazemos algumas casas também para venda, né? Para negócio. Em condomínios, etc. Você faz a casa e tem lá a portada para negócio. Exatamente. Explique o que é... Eu sou um fã da construção por administração, porque a pessoa vai dosando ali o seu investimento, sabe quanto vai gastar e ela pode dosar o acabamento mais isso, mais aquilo. Exato. Pode dosar, inclusive, o preço, né? Sim. Como é que funciona uma construção por administração? Perfeito. A construção por administração, na verdade, é assim, executar todo o trabalho profissional, do início ao fim, passando, além do projeto que já foi citado, né? Você executar, comprar em nome do cliente, pedir aprovação para ele. Ou seja, você ser um líder na construção, um especialista na construção e passar todo o crivo do cliente, né? Todos os orçamentos para o crivo do cliente, ele aprovando, você executa, início ao fim. Então, existe uma certa responsabilidade nossa como profissional de, não só uma questão de custo, mas de qualidade, de pós-entrega, de selecionar os melhores prestadores, né? Porque a construção é isso, né, Zé Carlos? Tem muito, não só produto, como serviço. Por exemplo, uma casa de um bom padrão tem quantos itens? Olha, eu cheguei a calcular isso há pouco tempo, você estava chegando, acho que em 1.800 materiais, itens. 1.800 itens diferentes. Exato. Do parafuso ao cimento, à janela. Parece que é porta, janela, tijolo e concreto, mas são 1.800 itens. Dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, quer dizer, isso você chama a responsabilidade e ao mesmo tempo deixa o cliente, na construção por administração, com o poder de decidir. Sem dúvida. Aquele metal mais barato, aquele metal mais caro um pouco, aquela janela mais sofisticada, ou menos, tal. Com certeza. Com certeza. E esse é o nosso trabalho como profissional, né? É o trabalho como profissional. Orientar o cliente no sentido de fazer uma coisa melhor, mais adequada à sua condição, mais adequada para a sua família, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Perfeito. Nós sabemos que você é um estudioso desses controles de obra, de gerenciar bem uma obra, que isso é o grande problema, gerenciar bem uma obra. Não só fazer um bom projeto, como vocês também fazem, mas de gerenciar bem, para sair de acordo com a expectativa do cliente. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar daqui a pouco para falar do que é a House hoje. Bacana. Do que você faz. Legal. Até já, daqui a pouquinho, com o nosso arquiteto e urbanista Rafael Queavegato. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá, pessoal. Eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente, o poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples, no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Apresenta a vocês o Residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75, em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais! A Bota Elicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. A Bota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Telespectadores da TVSol, voltamos aqui com o nosso arquiteto Rafael Kavegat, que veio devidamente escoltado pela Mariana Moraes, que diz que é artesã, mas que é fotógrafa eficiente, que está aqui fotografando e filmando tudo. E que faz parte também da sua equipe de trabalho. É isso, a Mariana pega no batente também? Pega no batente, coloquei para me ajudar também, que a gente precisa, estamos aumentando aí, expandindo bastante. E é de confiança? Muita! Que legal, hein? Isso é bacana, assim, trozamento da família também, né? Com certeza. Assim como você tem um trozamento bacana com a sua equipe. Aliás, a equipe da House hoje tem quantas pessoas, hein? Nós somos em 15 pessoas, né? 15 colaboradores. Diretos, profissionais de engenharia, arquitetura, alguns estudantes também. Perfeito. A equipe é bacana, muito boa. Que legal, porque você tem obra, tem projeto, etc. E você, eu estava, dei uma pitada aí aqui, que você desenvolveu uma série de sistemas de controles de obra, para gerenciar melhor as obras. Isso, Zé Carlos. Eu sempre gostei muito de gerenciamento de obra, como gerenciar, processo, etc. Inclusive, fiz uma pós-graduação nessa área de gestão de negócio imobiliário, da construção civil, pela Fundação Getúlio Vargas, que me embasou muito também nesse projeto, né? É um projeto que eu estou desenvolvendo. Na verdade, é um aplicativo para todos os profissionais de engenharia e arquitetura do Brasil, né? E é bem interessante, porque ele envolve não só os profissionais, arquitetos, engenheiros e construtores, mas também como clientes desses nossos clientes, né? Que são os proprietários das obras. E uma terceira vertente, que são os fornecedores de materiais de construção. A gente quer agregar essas três pessoas, vamos dizer assim, para conversar num ambiente só, para facilitar e para melhorar a qualidade e a evolução das obras. Esse app obra, o start foi dado nesse curso que você fez na Fundação Getúlio Vargas? Também, justamente, né? Assim, o teu controle do custo, do prazo, de qualidade, sair do papel, sair da planilha de Excel, né? Para você ter algo centralizado na internet, no celular, né? No aplicativo, seja o Android ou iOS. Então, ele está conversando ali em vários aparelhos ao mesmo tempo. Você diz, eu tenho conversado com as equipes aí, de engenheiros, de outros arquitetos, de pessoal que toca a obra, no sentido de fazer o pessoal entender como é que funciona isso. E você tem lecionado, passado para outras pessoas também isso? Sim, com certeza. Diariamente, a gente tem se reunido com vários arquitetos e engenheiros de todo o Brasil, apresentando isso para eles. Sim, nós temos também nossa rede social, né? Que é o appobre.com.br, no Instagram e também no site, né? appobre.com.br. Esse app obra é uma invenção sua ou é uma coisa que... É uma invenção minha. Ah, é? É uma coisa ainda é tubana, então? Ainda é tubana. Que está no Brasil inteiro já? No Brasil inteiro, graças a Deus. Olha só. Está tomando bastante corpo e está sendo muito bem aceito, né? Não existia assim. Existiam outros softwares, claro, como existem, né? Mas com os nossos diferenciais de gestão ágil, não existiam no mercado. Então, essa app obra é uma marca nossa. Nossa. Tem selo de autenticidade ainda é tubana. Que maravilha. E você tem também um programa? Explique o que é o tal do dashboard. Dashboard, exato. Dashboard é uma tela inicial. É como se fosse um painel de carro para o profissional, né? Você olhar ali e saber se, olha, estou andando em tal velocidade, estou certo, estou baixo do que eu deveria estar, né? É você ter como se fosse uma agenda na sua cabeça, né? Você conseguir dormir tranquilo sabendo que os dados estão corretos, né? Bem planejados. É essa a ideia, né? Essa analogia com o painel do carro, eu acho que é a principal. E esse dashboard, você captou de onde? De alguns também sistemas de gerenciamento de projeto, né? Então, tem um velocímetro ali que fala... Mas é uma coisa internacional. O nome, pelo menos, é um nome em inglês. Sim, exatamente. E o que é dashboard? É um painel de controle mesmo. Painel de controle, é isso mesmo. É um painel de controle, justamente. Então, você vê quanto deveria estar, quanto eu estou e vê a diferença entre eles. Em questão de custo, de prazo, de qualidade. Que são, assim, os três pilares essenciais para uma obra, por exemplo. Perfeito. Como é que... Explique para o nosso telespectador como é que começa uma obra para terminar bem, para terminar bem feita, para terminar de acordo com a expectativa da família. Legal. Olha para aquela câmera ali, explique para o telespectador. Legal. Eu acho que a primeira coisa, gente, é a comunicação, né, Zé Carlos? Sem comunicação nós não fazemos nada. Então, o nosso software tem isso. É como se fosse um WhatsApp integrado, né, para você se comunicar com o seu profissional dentro da plataforma, com o seu fornecedor dentro da plataforma. Tudo isso fica centralizado, essa informação. E eu digo que sem informação a gente não faz nada, né? Não consegue executar nada sem informação. Então, isso é muito importante no controle de gestão ágil, né? Seja de obra, seja de outras coisas, né? É importante ter a comunicação, é importante a gestão das tarefas, né? Segregar uma etapa grande, a obra, é uma coisa que às vezes demora 8, 10, 12, depende do porte da obra, até vezes mais. Então, você tem que segregar isso em etapas menores, né? Fazer uma gestão de tarefas também, eu acho muito importante, né? E você minimizar ao máximo esses trabalhos manuais e repetitivos desnecessários, né? Eu digo para os profissionais que eles têm que concentrar na sua parte técnica, para onde eles foram formados, né? E deixar esses outros trabalhos a respeito da tecnologia, deixar que a tecnologia faz por eles. Foi nesse intuito que nós criamos o AP Obra. O AP Obra. Isso. Agora, nós estamos falando de execução de obra, mas para chegar na execução tem que fazer um bom projeto. Como é que a gente começa com um bom projeto? Com bons profissionais de arquitetura, exatamente. Eu digo que, assim, a arquitetura não tem certo ou errado, tem a escolha de cada cliente, isso é muito importante, né? A gente orientar o cliente para que a casa funcione, mas que também fique de acordo com o que ele deseja. Dentro do bolso que lhe cabe também, isso é importante, né? Dentro dos recursos naturais, usar a natureza a nosso favor, questão de insolação, ventilação, eu acho que esse é um dos passos de um bom projeto. Você falou de usar a natureza, né? Outro dia eu fui visitar uma casa que um amigo fez aí para vender, né? Eu falei, escuta, onde é que está o verde aqui assim? Você gastou tudo isso de concreto para deixar a casa sem um canteirinho de grama? Não tem cabimento um negócio desse? Infelizmente acontece muito. Olha o nosso sol como é que está. Exato, ainda é a tuba cidade do sol, né? Escuta uma coisa, pode um negócio desse, não tem um meio metro quadrado de grama? É, exato. Não plantou uma árvore na frente da casa? É, são coisas que a gente prioriza muito e orienta os clientes, né? Se for o desejo dele, deixar, promover essa permeabilidade, ajuda muito o ar também, né? Deixar o ar mais úmido, né? É agradável aos olhos também, causa aquela questão que você estava falando de uma boa sensação, né? Estar com a natureza é da nossa índole, né? Outra coisa, Rafael, que me atazana a vida. Eu vejo a pessoa faz a casa dele, normalmente não faz nem detalhe de projeto e faz o jeito que dá. E para não escavar, faz a casa meio elevada, aí faz a calçada. O problema é a calçada. A calçada em Dayatuba é uma verdadeira aventura você andar na calçada em Dayatuba. Por que tem, às vezes, atropelamento? Porque a pessoa prefere andar na rua. É verdade. As pessoas de mais idade, às vezes, andam na rua, porque não dá para andar na calçada. Porque o carro é o senhor absoluto do pedaço. Se tiver um buraquinho na rua, ele já reclama. Para o carro passar macio. Aí, para entrar na garagem, não pode nem ter um solavanco. Tem que ficar direitinho. E a calçada fica assim, inclinada. Quer dizer, você precisa ser um malabarista para andar na calçada dele. Exatamente. Tanto que, eu estou defendendo a ideia, o Rafael, e vou pedir para você pensar nisso. A gente já pensou, claro. De todo projeto que entrar na prefeitura, tem que entrar com o projeto da calçada. Exato. E o projeto, o hábito, só vai sair depois que for constatado que a calçada foi feita de acordo com o projeto. É, eu sou a favor. Eu sou a favor também. Porque, olha, o pessoal pensa na casa e não pensa na calçada. Põe a casa no alto e depois, para cessar, nossa, aquela loucura. Justamente, justamente. Não é um absurdo. Concordo, concordo. Esses obstáculos, a cidade tem que ser acessível, né, Zé Carlos? Isso é importante. Rafael, e coisa que não vai gastar nada mais. Exato. Aliás, vai gastar até menos, às vezes. Sim, exatamente. É só usar a cabeça. É só usar a cabeça. Exato. É o caso do concreto. Eu falei, você gastou um monte de concreto, para quê? Exato. Não é? Exato. Justamente. Perfeito. Mas, o Felipe, fala uma coisa. A gente vai, daqui a pouco, partir para o final do programa. A House Arquitetura está instalada onde hoje? Hoje, atualmente, nós estamos no Parque Ecológico. Costumo brincar que é a nossa Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista de Neatuba. Exato. Ali na quadra da Padaria Suíça do Parque. Descendo um pouco antes da Padaria Suíça. Isso, na mesma quadra, a Fábio Roberto Barnabé, número 2090, ali ficou convite. Fábio Roberto Barnabé, 2090. E qual é o endereço eletrônico? O seu Instagram, enfim, os seus... Bacana. O app Obra é www.appobra.com.br e no Instagram é instagram.com.br, também, .com.br, para as pessoas conhecerem melhor o nosso trabalho. Depois a Júlia vai colocar na edição do seu programa, no rodapé da sua entrevista, para o pessoal tomar conhecimento. Sim, bacana. E como é que você está vendo a evolução do nosso urbanismo, da nossa... Nós estamos, por exemplo, em Neatuba, assim como a região inteira, está se expandindo. Nós estamos nos expandindo com melhor qualidade do que tínhamos nas construções antigas? Sim, o que eu analiso é que em Neatuba tem uma boa infraestrutura, felizmente, de viária, sobretudo, não nem em outros quesitos, mas viária, tudo me surpreende, esse plano diretor. Então, eu vejo uma boa expansão e não é aquela coisa unidirecional, eu vejo para várias áreas, então, acho isso importante. Então, vários eixos de crescimento em Neatuba. Então, eu, como urbanista, fico satisfeito com a evolução da cidade, acho que é muito privilegiada. Quer dizer, do ponto de vista viário, do ponto de vista de acesso, está bom. Do ponto de vista de calçada, que ainda está devendo. Exato, calçada, não tem como, tem que melhorar algumas coisas. E isso passa, não é só a prefeitura, passa pela conscientização dos profissionais. Sem dúvida. Aqueles que vão orientar a obra, fazer alguma coisa... E esse é o nosso trabalho, eu quero assim, trazer o profissional para fazer um trabalho, de fato, cada vez mais profissional, delegar ele só a esse trabalho profissional. A gente quer que tenha muito mercado e o mercado precisa ser ocupado por bons profissionais. Você tem um contato eletrônico da House também? Claro, é House Arquitetura, H-A-U-S. H-A-U-S. Arquitetura, tudo junto, ponto com o ponto U-B-R. Arquitetura.com.br, que também vai para o rodapé da sua entrevista. E no Instagram também tem, instagram.com.br, house.arquitetura. Barra, arquitetura. É house.arquitetura. House, ponto, house, com S só, ponto arquitetura. Isso, exatamente, exatamente. E tem o trabalho também, não posso deixar de falar, da importância dos fornecedores também com o App Obra, né? O App Obra é um aplicativo aberto e gratuito para os fornecedores entarem e receberem as cotações, os orçamentos online. Tudo isso para facilitar o trabalho do profissional de ponto, o arquiteto e engenheiro, a receber, a receber mais orçamentos, a ter um trabalho melhor, né? Então, poder ter novas parcerias. A gente tem lutado bastante com isso. Agora, como que os profissionais e os construtores podem ter acesso ao App Obra? Isso. É muito simples, né? Ele pode entrar no site e se inscrever gratuitamente, em um período de testes lá de 15 dias, ou mesmo no aplicativo celular, né? Procurar lá nas lojas, na Apple ou no Android e buscar pelo aplicativo App Obra, né? Ele baixa automaticamente e já começa a utilizar. É muito interessante. Perfeito. Quer dizer, para fechar o programa, o seu serviço, você que é também corretor, sabe de todo como funciona o mercado imobiliário, que é técnico em edificação e também começou lá embaixo fazendo pequenos projetos e hoje lidera um escritório de arquitetura dos mais respeitáveis de Indaiatuba e tem um trabalho de propiciar um ambiente agradável para as famílias. Isso, acho que é essa a finalidade. É essa a finalidade. De um bom arquiteto, do bom executor de obra, né? Essa é a finalidade de um projeto, né? A gente quer tirar o projeto do papel, concretizá-lo, né? Como o próprio nome diz, né? Da melhor forma possível, né? Com os melhores meios. Em cima disso, para encerrar o programa, vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem final para a Indaiatuba. Legal. Fala com isso aí. Bom, não tem como agradecer, né? Essa cidade de ser privilegiado por ter nascido aqui, que me acolheu, na verdade, que me proporcionou o melhor ambiente possível para evoluir como ser humano, como profissional. Sou muito feliz de ter a House, ter os clientes que a House tem, os parceiros, os colaboradores que a House tem. E também agora, nesse novo projeto, no Epiobra, né? A receptividade que a gente está tendo do Brasil todo, na verdade, expandindo os trabalhos aí. Sempre foi o nosso intuito, né? Ter clientes em todo o Brasil. Então, estamos conseguindo com isso o Epiobra. E, de novo, muito feliz pela receptividade que nós temos sendo os profissionais. E, novamente, Zé Carlos, agradeço o convite de estar aqui presente. É um prazer para mim. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Rafael Kavegat. Adolescente, já fez a FIEC no curso regular e também se formou em técnica de edificação, que, depois que o tempo, foi para uma faculdade de arquitetura e que se conheceu também o mercado imobiliário, uma vez que tem até o Cresce. Sabe como é que funciona essa questão dos imóveis e da importância que eles têm na vida das pessoas, que é fundamental para a gente viver. Porque nós somos casados com o imóvel sempre, a família inteira. E que, com o tempo, com a vivência, acabou plantando, semeando uma semente que nasceu aqui em Dayatuba, que é o APP Obra, que está hoje à disposição de profissionais do Brasil inteiro. E que diz, nós estamos, com o nosso trabalho, com a nossa equipe, aptos a prestar um bom serviço para você fazer a casa na dosagem que você pode, que você quer, com os acabamentos, enfim, com os requintes, mais ou menos, que você deseja, por um custo razoável. Fazemos por administração, tem casas também prontas já para negócio. E que está aqui no Parque Ecológico. Um pouquinho antes da padaria suíça, está ali a House, num ambiente acolhedor, num ambiente bacana. E que, lá desde o início, compartilhou aquela fala de Le Corbusier, um arquiteto que foi exemplo para o mundo inteiro da arquitetura moderna. Que arquitetura não é uma profissão, é um estado de espírito. Rafael, que é a Vegata, arquiteto, urbanista, agradeço muito por sua participação aqui na bancada do PopSol. Muito obrigado. Eu que agradeço, Zé Cato. Um prazer ter vindo aqui. Legal. Obrigado. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.